Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Tudo bom? Olha isso aqui na minha mão. Peguei gold na Sniper Nova. Vou mostrar a gold e a damasco pra vocês. E eu vou basicamente falar um pouco sobre ela. Porque, mano, ela tá muito boa. Ela tá muito boa. Eu não sei se vocês estão reparando, mas ela tá muito boa. Eu não tenho palavras pro quanto eu tô gostando dessa Sniper. Ela é Marksman Rifle, que nem a carzinha. E ela me lembra bastante a gameplay, sabe? A gameplay mais rush, assim. A gameplay mais agressiva um pouco. O que que acontece? Ela tem cinco balas no pente. Só que a velocidade de mira dela é insana, cara. É muito rápida, velho. Olha isso. Ah, eu trollei, viu? Trollei. Eu tô com uma build aqui. Uma classe pra multiplayer. Que eu coloquei esse cano silenciado nela. E a coronha que dá mais velocidade. E ela fica muito rápida, velho. Ela fica muito rápida. Mas eu vou mostrar pra vocês também uma classe que eu tô testando no Warzone. Quando eu não tenho, assim, uma classe boa. 100% boa pra Warzone, saca? Porque, como lançou hoje, é meio difícil, né? De saber. Então eu tô testando várias coisas. Mas, cara, ela com uma... Ela com uma build toda de distância pra matar os caras de longe. Ela fica muito forte, velho. E ela continua mirando muito rápido. Ela tem um pente que dá mais dano. Nossa, é muito boa. O som da arma tá maravilhoso. Tá muito, muito bom mesmo. E o feeling dela, no geral, tá muito bom. Olha isso, cara. Nossa, tá absurda essa arma, mano. Meu Deus. Ela é muito rápida. Tem esse outro negocinho novo aqui também, ó. Que eu tô de secundária, que é uma chave de fenda. Achei da hora pra caramba essa skin. É uma skin pra faca, padrão. Uma skin pra faca. E aí, fome. Salve, mano. Skinzinha padrão da faca. E tá, falando sobre o gold, né? O gold dela é de boa de pegar. Não é demorado. Ele é bem tranquilo de pegar. As challenges são mais tranquilos que eram antes, saca? As challenges são mais de boa. Então, é só você jogar tranquilinha aí. Eu joguei esse modo aqui, ó. Joguei esse modo aqui e tal. E joguei o modo padrão também. E dá pra pegar tranquilo, véi. A challenge mais difícil dela é a de longshot. Eu já vou mostrar a manha pra vocês agora. A manha do longshot é o seguinte. Vocês vão vir nesse mapa aqui, ó. Nesse mapa. Você vai parar aqui, ó. E vai atirar do outro lado. Desse lado ou do outro lado. Esses dois lados, eles pegam longshot. Dá pra pegar muito longshot. Tipo, muito, muito mesmo. Então, eu espero que isso ajude vocês. Mas essa é a challenge mais chatinha. O resto é tudo muito de boa. É matar com tiro, não sei o quê. Matar agachado. É muito tranquilo. Aí, o gold... Eu peguei umas oito e pouco, nove horas, por aí. Depois tentei testar ela no Warzone. Só que o Warzone, ele tá muito zoado. Ele tá caindo toda hora. Tá fechando o jogo. Ele tá muito zoado. Não sei o quê que aconteceu. Então, eu não consegui, assim, umas play massa no Warzone. Teve uma partida que foi melhorzinha. Que eu dei uma testada boa nela. Mas as outras foram meio bosta. Então, vou ver. Vou ver se eu pego uma partida boa depois. É... O que mais? A build do Warzone, vou mostrar pra vocês. Eu vou explicar um pouco os Natasha, mas pra vocês tentarem fazer umas classes boas. Mas... É, vai testando. Porque, de qualquer forma, ela já é muito rápida naturalmente, saca? Ela, sem nada, já é muito rápida. Ela é muito forte. Olha isso, mano. Nossa, é outro nível, cara. É outro nível, mano. Aguenta aí. Aguenta aí que eu tô dando uma concentrada aqui. Tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mano, basicamente... A lente você tem que usar. Porque se você não põe, ela fica iron sight, igual a car. Então, esse slot aqui, você não tem muito o que fazer. O cano... Você pode usar esse cano aqui, que é o cano silenciado. Certo? Mas no Warzone, eu não curti muito. Pra perto, ela fica boa. Pra se ruxar mesmo, ela fica boa. Mas se você dá uns tiros um pouquinho mais de longe, eu não gostei. Aí, eu boto esse cano aqui, ó. Boto um supressor monolítico. E tem aqui... É... A munição. Ela tem uma munição aqui que dá mais dano e mais alcance. Então, pra quem joga Warzone, essa munição aqui é boa, ó. Essa coronha aqui é muito boa. Ela dá muita velocidade pra sniper. Fica muito rápida. Laser tático, você vai pôr. E aí, o último attachment aqui, eu coloquei o Mãos Leves pra carregar. Mas você pode pôr o que você quiser. Tem um ferrolho aqui também, que ela atira mais rápido. Basicamente. Tipo, ela puxa o ferrolho mais rápido, então você tem um fire rate mais alto. Mas, mano, essa é a classe de multiplayer. Olha a classe de Warzone, véi. Eu vou pegar a classe de Warzone pra vocês verem. Mano, se liga. Essa aqui é a classe de Warzone, ó. Silenciador e tal, ela fica mais LED um pouco, tá vendo? Ela não corre tão rápido. Mas olha a velocidade da mira. Mano, ó. Olha isso. Você vê o cara no Warzone lá, ó. Ó. Mano, dá pra você dar um quick scope. Bravo! Bravo! Dá pra dar quick brabo. Eu tava testando ela sem o silenciador. Eu não curti muito. Não consegui acostumar muito bem com... A queda da bala. Eu não entendi ainda como funciona a queda da bala. Mas assim que eu entender, mano... Oh. Vai ser muito forte essa sniper. Eu tô achando ela mais forte do que a Kar, saca? Eu tô achando ela muito forte. E ela é de boa de pegar, nível 15 do passe. Então você joga só um pouquinho e você já libera ela. Irmãos, é basicamente isso. Eu tô curtindo muito a sniper. Tô curtindo bastante. Esse vídeo era mais pra falar um pouco sobre ela. Mostrar o gold pra vocês. Deixa eu pegar a damasco aqui pra vocês verem. Vamos inspecionar a damasco. Olha lá, ó. Olha aí. Mano, linda. Olha isso. Linda. E tem uma coronha que você põe que ela pinta a arma inteira. Que é aquela coronha silenciada. Ela pinta a arma toda, mano. Tudo, tudo fica gold. Ou se não, fica nessa pintura da damasco padrão, saca? Sem ser a parte pretinha com os negócios em volta. Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí. Mano, ela tá fantástica, velho. Simplesmente fantástica. Comentem pra mim o que vocês acharam. Eu vou trazer umas gameplays avançadas com essa sniper. Esse vídeo aqui não é focado na gameplay. É mais um comentário mesmo. Então, comentem pra mim, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.